Música Namastê meu querido ouvinte, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Muito boa tarde queridos ouvintes da Rádio Mundial, boa tarde Evaldo na mesa técnica com a gente, nosso grande querido amigo, boa tarde Angela Prado. Namastê, muito boa tarde, boa tarde Evaldo, música linda né? Boa tarde a você que está aí ouvindo mais uma vez, gratidão por todas as mensagens, pelas cartas que a gente está recebendo, fazia tantos anos que eu não recebi uma carta com você né Pamela? Esse carinho é maravilhoso né, na verdade precisa relembrar né, de como eram os antigos tempos, de receber uma carta por escrito, olha que delícia. Como diz os baianos, não se aveste, pode enviar a carta sim viu, fiquei muito feliz com as cartinhas, quem quiser pode mandar aqui para a Rádio Mundial mesmo, que a Edna Rosa nos entrega com tanto carinho, porque tem muitas pessoas que tem a dificuldade né Pamela, de enviar um e-mail, de conversar por telefone, ainda tem essas dificuldades né? E quem não tem o nosso e-mail é espaçoiluminar arroba hotmail.com, o nosso Facebook é facebook.com barra espaçoiluminar, você pode digitar no Facebook Angela e Pamela Prado, também você encontra, Programa Iluminar, Espaço Iluminar Terapia Holística, é muito fácil nos encontrar no Google, no YouTube, digitando Programa Iluminar, você consegue acessar todos os nossos programas, os vídeos que são filmados aqui pela Rádio Mundial né, cada programa tem um tema para você aprender muita coisa aí na sua vida, para você se engrandecer, você evoluir, e hoje nós trouxemos um tema muito maravilhoso, que é sobre o mundo ideal, e aí, qual é o seu mundo ideal, ouvinte? Qual é o mundo perfeito que você idealizou, desde criança né, quando você reencarnou lá, apesar de nós passarmos pelo processo de esquecimento né, quando reencarnamos, algo que é formado dentro da gente nunca pode ser esquecido né, tudo que você é hoje, é uma somatização de vidas passadas, tudo que você já lapidou, que você transformou, de acordo com seus carmas né, que podem ter sido negativos, quando houve sofrimento e dificuldade para conseguir conquistar né, e superar, ou positivos, que você superou com muito êxito né Angela? Sim. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender, qual que é o meu mundo ideal? Como que você está vendo o seu mundo? Como você está vendo as pessoas, quando você acorda? Como você está olhando para o céu né, tem pessoas que, só porque está num dia nublado, ou está chuvoso, a pessoa reclama né, ai que dia feio que está hoje, gente que bênção, nós precisamos da chuva, nós precisamos das nuvens, porque se só houvesse o sol o tempo todo também né, e nossa pele como estaria né, hoje tem o câncer de pele e tudo mais, por causa dos raios ultravioletas, tudo deve acontecer como deve ser, tá gente? E a gente precisa respeitar a nossa natureza, a música traz aí né, a história de Aladdin né, do filme Aladdin da Disney, em que ele voa num tapete, vendo o mundo, e mostrando para a Yasmin né, aquele mundo maravilhoso que existe, para quem já andou de avião, sabe o que eu estou falando né, sabe qual é a sua visão, de quando você está lá em cima, vendo tudo lá embaixo, tão pequenininho, mas tão gigante ao mesmo tempo, tão enorme, e ai vem aquela emoção assim, aquela sensação de pensar, poxa que legal, eu estou vendo o mundo, assim como nossos mestres nos veem, assim como Deus, Mestre Jesus, como os anjos nos observam, olha que coisa maravilhosa. É verdade mesmo né, essa semana que passou, a gente foi para a Bahia né, a trabalho, e é interessante Pamela, porque você sabe, que quando a gente sobe no avião, a gente precisa estar curado, não só no avião, em qualquer lugar né, porque quando a gente está lá, eu olho e falo, Senhor gratidão, eu não sei se eu vou descer aqui, mas eu estou tão preparada, para o que vier né, porque eu sei que o meu mundo ideal, foi feito com muito carinho, e você, será que você está tendo a sabedoria, de ver esse mundo, que os deuses preparou para você, um mundo ideal, mas você está vendo, se você não está vendo, tem algum problema, precisa se curar, precisa se limpar, porque tudo é tão grandioso, né Pamela? E você citou uma coisa, uma coisa muito interessante né Angela, essa coisa de subir no avião né, e estar em paz, na verdade, quando você não está em paz, você tem o medo de morrer, e tem algumas pessoas, que dizem assim, por exemplo né, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho mais coisas, para fazer, não quero morrer agora, na verdade, é porque, ela sente, que não cumpriu a missão dela, ela sente, que ainda tem conflitos, a serem superados, então na verdade, você está mesmo, pronto, e com paz no coração, quando você não diz isso né, de olha, não quero morrer, mas também, não me sinto pronto, porque eu tenho mais coisas, para fazer, tenho filhos, para criar, tenho sonhos, para realizar, então a gente precisa, acalmar o nosso coração gente, o medo de morrer, não é legal mesmo né, apesar de o medo, ser o medo do desconhecido, algo que você não conhece, medo do futuro, principalmente, você precisa deixar a coragem, falar mais alto, a coragem de sentir a vida, nós trouxemos esse mundo ideal, para você, e aí, você está acordando todos os dias, e está visualizando dessa maneira, você está tendo essa ótica, ou você acha, que a sua vida está péssima, tem gente que posta no Facebook, você abre o Facebook de manhã, para trabalhar, já vê uma postagem lá, por exemplo, meu dia está péssimo, nossa, nem começou o dia ainda gente, está só no início, tem tanta coisa para acontecer, e você já está profetizando, que ele vai ser péssimo, estou indisposto, quem que acorda indisposto gente, só acorda indisposto, quem está sofrendo invasão espiritual, durante a noite, quem está sofrendo, uma vibração energética, muito densa, e você só está sofrendo tudo isso, porque você está no negativo, você não está conseguindo se conectar, os seus mentores espirituais, para enquanto você dorme, você ouvi-los, você melhorar, você aprender, para que o seu dia seja diferente, seja melhor. Perfeito, Pamela, é isso mesmo, as pessoas estão, está faltando essa conexão, né, e é interessante, que quando você olha, você está passando com o carro, ou com o avião, né, ou com o ônibus, você vê muitas casas, muitas pessoas, daí você olha e fala, gente, quantos sentimentos, né, quantas pessoas pedindo, nesse momento, Senhor, envia uma resposta, para mim, né, e vamos enviar, né, não adianta a gente ficar vibrando ali, que a pessoa está passando dificuldade, vai ter que sofrer o resto da vida, porque é um karma na vida dela, não, né, com certeza não, e eu gosto muito do Facebook, eu aprendo tantas coisas, tantos artesanatos, quantas coisas maravilhosas, gente, olha e vigie mais, porque hoje, os obsessores não estão aí assustando o casa, não, eles estão agindo pela internet, o nosso mentor fala, é infernet, não quer dizer que não é para você usar, não é para ser oito ou oitenta, mas usa no positivo, dá para acessar, imagina a Pamela, Jesus hoje com o Facebook, quantas pessoas ele poderia acessar? Então, use a internet, esses veículos da computação, para ser uma corrente do bem, não uma corrente do mal, que você posta algo que você não está bem, você já parou para refletir? Quando a sua mãe não está bem, ela fala que não está bem, você não fica mal? Você fica triste por ela? E aí? O que você está ajudando com isso? E o que ela está ajudando com isso? Então, você postar algo lá, ou WhatsApp, tem muita coisa hoje, né, Angela? Por exemplo, você manda uma mensagem para alguém, se a pessoa visualiza e não responde, você já fica pensando mil coisas, né? Ai, meu Deus, será que ela está chateada comigo? Será que eu falei algo que ela ficou chateada? Ai, ela não gosta mais de mim? Ah, é por isso que ela falou assim, o olho torto outro dia? Outro dia? Gente, para com isso. Compreenda o outro, cada um tem seu tempo, às vezes ele está tomando banho, né? Não é a hora de responder, ou ele está assistindo um filme com a namorada, deixa ele curtir a vida, ele vai responder quando ele quiser, ele tem esse livre-arbítrio, e respeite o livre-arbítrio do outro, né? E falando sobre o mundo perfeito, até me lembro, alguns anos atrás, eu era policial militar, e trabalhava no batalhão, e um certo dia, eu sempre acordava, abria as janelas, aplicava reiki na minha sala, porque eu já era reikiano, e sempre trazia uma energia bastante positiva para lá, e eu sempre olhei o mundo com outros olhos, graças aos deuses, sempre com amor, sempre achava bonito todos os dias. Aí um dia abri a janela, estava nublado, né? E olhei assim, pensei alto e disse, né? O sargento estava lá, eu disse assim, nossa, que dia lindo! Aí ele falou assim, Pamela, você já reparou que todo dia é lindo para você? Olha como está fechado o tempo, está nublado, e você acha lindo esse tempo? Eu falei, pois é, sargento, todos os dias são lindos. E aí que eu fui observar realmente que todo dia eu tenho essa mania de dizer, né? A Angela está aqui de prova. É sentir, né? Está aqui de prova que todo dia eu sinto isso, a Angela também sente, né? Nós trabalhamos no espaço iluminário, onde é uma chácara, totalmente voltado para a natureza, e eu não abro mão disso por nada no mundo, porque é tão bom você acordar com os pássaros, naquele silêncio, ter um lugar que você possa meditar tranquilamente, e também ter a opção, né, de preciso ir para uma festa, preciso ir para um cinema, né? Viajar. Eu tenho o livre-arbítrio a qualquer momento ali de pegar meu carro, sair da chácara e ir para o dia a dia das pessoas, né? Para aquela correria do dia a dia. Vai pegar trânsito também, como a gente pega para vir para a Rádio Mundial. E o importante, gente, é como você tem visto, olhado as coisas que acontecem no seu dia a dia. Porque enquanto você estiver dizendo que está péssimo, que está horrível, a sua vibração fica baixa. Você está fazendo mal para você mesmo. Nós somos como vemos o mundo. Nós somos como pensamos, gente. Então eu preciso me transformar, transformar o meu olhar, a minha ótica, para daí sim eu viver essa bonanza, essa felicidade, essa gratidão à vida, essa alegria. E é mesmo, precisa ter gratidão, um mundo ideal, feito somente para você. Então aproveite, faça diferente. Você que ligou o rádio agora, vocês estão ouvindo, programa Iluminar com Ângela e Pamela Prado, atendemos em Sorocaba e em São Paulo também. E você que não tem a condição de vir pessoalmente, faça sua consulta à distância. O poder é o mesmo, o valor é o mesmo. Eu tenho certeza que você vai sentir uma libertação imensa. E quero aproveitar também, para responder a perguntinha da Maria Braga, ela que nasceu dia 20 do 7 de 1966. Ela falou assim, que gostaria de saber quem é o meu anjo. Maria Braga, o seu arcanjo, é o arcanjo Gabriel, está certo? Então está respondido aí. Acesse nosso canal também do YouTube, se inscrevam, fiquem ligadinhos. Toda semana a Pamela coloca tantas coisas lindas lá. Compartilha com os amigos, no Instagram também. Compartilha para a gente tornar a vida melhor, fazer essa corrente do bem. E procure fazer isso também dentro do seu trabalho, dentro de casa, com a sua família, com o seu maridão. Procure repassar o que você tem aprendido. Se a pessoa não quer, ela não está nesse momento, também compreenda. Mas quando você for conversar sobre a vida, aproveite para aconselhar alguém, porque tem coisas, às vezes, que você fica pensando assim, né, gente? Ah, eu não vou falar porque ela não vai acreditar. Ah, eu não vou falar senão vai dizer que é macumba, né, que é coisa do diabo, sei lá. Gente, tudo que vier do seu coração, da sua alma, que for para o bem do próximo, eu tenho certeza que ele vai acatar. Eu tenho certeza que ele vai gostar e vai querer sempre estar na sua presença, porque você é uma pessoa de luz. Isso mesmo. Também quero responder a Carla Regina Branco. Dia 30 do 11 de 1977. Ela quer saber da vida sentimental. Carla, aqui está falando que você precisa muito de uma limpeza. Se você não tiver condição agora de fazer, busque um templo. Todos os templos são bons, gente. Não existe religião ruim. Desde que você esteja aberto para receber as mensagens, busque, porque tem gente que fala assim, ah, eu não tenho condição de fazer limpeza agora. E fica parada. Não. Use, sim, o Facebook, a internet, acesse nossos programas no YouTube. Se você ouvir e praticar, eu tenho certeza que você vai conseguir transformar os seus dias. E quero convidá-los também para os nossos cursos. Temos em nosso espaço o curso de Reiki, nível 1, 2 e 3, mestrado de Reiki, curso de Karuna Reiki, que é um passo após o curso de Reiki, que nós vamos trabalhar com a compaixão, com a cura também através das mãos. Temos o curso de Baralho Cigano para trabalhar com Santa Saracali, Cigano Júlio César, Cigana Mayra, que trabalha com a gente. E na hora da iniciação cigana, é ancorado os seus ciganos em você. Então, é passado para você o nome deles, de quem é o casal que está te acompanhando e que vai estar te orientando cada vez que você abre as cartas, você aprendendo a numerologia pitagórica de acordo com o horóscopo cigano também. Então, vamos lá, gente. Vamos aprender, vamos evoluir. Temos vários outros cursos, temos palestras gratuitas no nosso espaço em Sorocaba. Atendemos todos os sábados aqui em São Paulo no nosso consultório ali pertinho do metrô Ana Rosa na Vila Mariana na rua Doutor Fabrício Vampré número 148. É só marcar sua consulta, agendar para que a gente possa fazer uma limpeza espiritual em você para retirar todo o acompanhamento que possa estar com você e espíritos perdidos, às vezes entes familiares que desencarnaram estão aí próximos de você ainda. Para quem não sabe, mesmo que seja alguém que te ama muito, acaba fazendo com que você perca ectoplasma. E essa energia que você perde acaba atrasando o seu lado financeiro, o seu lado amoroso, a sua convivência com a família passa a ficar insuportável, fica difícil de lidar com tudo isso porque você está sofrendo essa obsessão espiritual. e muitas vezes essa obsessão também é por energias que as pessoas emanam a você, né? E aí, vou ficar no vitimismo reclamando que sou vítima de macumba, de magia negra, de inveja da sogra, da cunhada? Não, né, gente? Então, eu preciso transformar. Você tem o poder nas suas mãos. E aí, você precisa transformar, você precisa orar e vigiar, se cuidar, tá? E se você precisar dessa orientação porque talvez você não tenha um norte, um sul, um leste, oeste, não saiba da onde partir, liga pra mim com a Ângela, nós juntamente faremos a sua consulta, a sua limpeza espiritual, vamos te orientar abrindo o oráculo cigano pra te orientar, pra você saber como eu lido com essa pessoa, né? O que tal pessoa pensa de mim e como eu posso conviver com ela melhor? Porque não adianta eu dizer lá pra você que, por exemplo, vai haver um corte áurico, né? De que aquela pessoa vai sumir da sua vida, aquele namorado não vai dar certo e você não transformar isso. Nós orientamos o quê? Olha, se você quer continuar com essa pessoa, vamos então saber como você pode proceder, o que você pode fazer agindo pra transformar isso, pra você conseguir mudar o seu destino, porque o oráculo serve pra mudar o nosso destino, não é pra gente se conformar com o que vai acontecer simplesmente. Eu tenho a força de Ogum, então eu transformo quando eu quiser, tá bom? Isso mesmo. E você que deseja nos levar aí pra ministrar curso no seu estado, na sua cidade, no nosso espaço, se tiver um aluno a gente ministra, se tiver 30 a gente ministra, não importa a quantidade, né? Então a gente pede aí pra que tenha pelo menos 15 alunos pra você nos levar pra pagar o custo da viagem, né, Pramela? Se for pra outro estado, né, outro lugar mais longe, aí precisa ter um mínimo pra realmente pagar os custos da viagem. Nós estaremos em Minas logo, logo, né? Todo ano nós vamos lá pra Minas em Sete Lagoas pra ministrar curso, no Rio de Janeiro, né? Estamos com vários outros projetos, clientes do mundo inteiro aí, graças aos deuses. Então se você tiver interesse de levar isso pra sua cidade, pode fazer contato com a gente. Pra marcar a consulta, pra saber de cursos, ou pra marcar esses cursos com você, só ligar pra gente no telefone WhatsApp 11 9 7 5 0 0 0 5 8 1 Eu vou repetir, o DDD é 11 9 7 5 0 0 0 5 8 1 Pode ligar, pode mandar mensagem, pode mandar torpê do WhatsApp e nós entraremos em contato com você e explicaremos tudo o que você precisa pra sanar suas dúvidas, pra a gente fazer um trabalho com você. E temos também o WhatsApp de Sorocaba, que é 15 9 9 9 7 4 5 9 3 6 7 15 9 9 7 4 5 9 3 6 7 10 E temos também o telefone fixo do Espaço Iluminar, que é 15 3 2 4 7 16 10 15 3 2 4 7 16 10 Facebook é facebook.com barra Espaço Iluminar, facebook.com barra Angela e Pamela Prado, Programa Iluminar, Espaço Iluminar Terapia Holística, enfim, gente, é muito fácil. Entra no Google, você encontra todos os nossos canais. E você que deseja ter saúde, né? Você já conhece a Moringa? Muitas pessoas falam, nossa, eu admiro vocês, porque olha, quando vocês falam que algo é bom, porque é bom mesmo. Tem muita gente que já usa a Moringa. Moringa é uma árvore que nasceu nos pés do Himalaia, e há 30 anos a ONU e a UNICEF têm combatido todas as doenças na África. Então, você que precisa ter foco, você que precisa aí de mais lucidez, de ânimo, tem gente que acorda cansada, né? Acabou de acordar, levanta da cama, senta no sofá, do sofá, volta pra cadeira, muita coisa pra fazer e não tem ânimo. Tem duas coisas, ou é invasão espiritual, ou é falta de projetos. Então, tome a Moringa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Ela é 100% natural, ela tem mais proteína do que qualquer tipo de carne, peixe, frango, tem mais cálcio do que o leite, do que frutas. Nós que somos vegetarianas, precisamos comer bem, né? Então, a Moringa a gente pode fazer ou chá, ou colocar o pó num iogurte, numa fruta, na comida, na salada. E também tem as cápsulas, né? Todas elas é a mesma. O que vai mudar é o jeito que você vai tomar. Então, ligue no nosso espaço, peça, a gente vai enviar pra você por Sedex. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, né, Pamela? Tem feito muito bem a nós também, primeiramente, e as pessoas, né? Que sempre estão aí fazendo contato com a gente pra utilizar. É isso aí, acabou, Evaldo? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Namastê. Você ouviu pela Mundial. Programa Iluminar. Iluminando sua vida através do autoconhecimento. Com as professoras, terapeutas e espiritualistas, Ângela e Pamela Prado.